É aí que nós estamos a... O maquete da SIGA Obrigado Para ajudar-nos a explicar um bocadinho melhor a parte que é da SIGA Nós temos que ao... O Gonçalo, que nos vai depois, quando chegar à parte de demonstração Nos vai explicar a parte de montagem das telas que há muito tempo Então, a nossa maqueta é complicada porque está aqui no interior E esse edifício é o que já está feito nestes anos E esta frase inicial Todos os problemas técnicos ultrapassados Falaram-te outra vez Vamos começar a fazer aqui uma breve apresentação Tem sempre este problema técnico Mas já está, resolvido Portanto, a empresa, o grupo que não, foi um grupo alemão Que se mantém familiar Tem 85 anos já de experiência como fabricante de materiais de construção Está presente em 80 países Temos 220 fábricas Este número talvez até já esteja desatualizado Porque abriu muito recentemente uma fábrica em França E o grupo tem várias áreas de negócio E uma das áreas de negócio pela qual eu sou responsável em Portugal É o dos isolamentos, das lãs minerais Depois há também a parte do gesto Aqui está o meu colega Paulo E dá a papá Não, também, assim Temos aqui o nosso colega espanhol Que se vai chegar Para fazer uma apresentação melhor sobre essa parte Eu vou pedir já desculpa por parte da apresentação estar em espanhol Enfim, estou a qualquer dúvida que haja Estejam à vontade para colocar questões São também as principais questões que possam surgir Penso que estão traduzidas E que no final haverá o espaço para alguns esclarecimentos Ou questões particulares que iam colocar A KNAUF tem o compromisso com a eficiência energética E a replicação de edifícios Com o uso de tecnologias inovadoras e respeitadoras do meio ambiente Ali há alguns dos nossos estados 35 países Na parte da Aquapanel em particular Vou passar então aqui ao meu colega Olá, bom dia a todos Em primeiro lugar, disculpem que não posso falar em português Me apena muito Mas vou tentar falar o menos possível Para deixar a meus companheiros Bom dia, meu nome é Antônio Mescua Eu sou o consumidor de Aquapanel Com a eficiência de Espanha e Portugal Eu gostaria de introducir um pouco a Aquapanel Dentro do grupo de KNAUF Que é o nome de Cava e Irma Somos muitas empresas KNAUF tem a facilitação Uma das ramas que é a aquapanel 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 nasceu como uma joint venture entre KNAUF e USG USG e USG Para desenvolver o agradecimento Aquapanel Isto é sucedido no ano 2002 Em ano 2016 KNAUF comprou todas as acções a USG De tal forma que a marca Aquapanel Passa a ser 100% Nosotros tanto em Espanha como em Portugal Comenzamos a nossa andadura Ao mesmo tempo que KNAUF Aquapanel Em ano 2002 De tal forma que um dos nossos maiores proxectos Em Espanha já foi no ano 2003 Com a construção do hotel AC Forum Em Barcelona Um proxecto de grandíssima envergadura Aqui em Portugal É unha das zonas Em que mais Aquapanel se instala Estamos muito orgulhosos De que em Portugal Tanto a nível de arquitetos Como construtoras Como instaladoras E todo o processo construtivo em general Este tan implicado Com os sistemas de Aquapanel Actualmente Aquapanel é a marca líder A nível mundial Em fabricação e produção De placa de cemento Estamos presentes Em todo o mundo Não somente na Europa Que é onde mais se vende Mas também África Sudamérica Asia E incluso Actualmente Em Estados Unidos Em Estados Unidos Não estávamos presentes No passado Por Por Muitas guerras comerciales Com Estados Unidos Agora já Tem que definir Uma estratégia Que vamos seguir Mas como os digo Estamos presentes A nível mundial Como os digo Agora mesmo Aquapanel E Knauf É marcada referência Em fachada E em tabiqueria Muito obrigado Muito obrigado Obrigada Sim Só uma breve nota Estes dois senhores São quem Criou o sistema De certificação Do passe igual E esta fotografia Está aqui Enfim Muitas das pessoas Já estarão Bem familiarizadas Com as pessoas Mas nós No último mês De passe igual Em novembro É uma loucura Particularmente em Espanha Os meus colegas Têm feito Toda uma Uma viagem De feira em feira E de congresso em congressos E tivemos a sorte Em Burgos Do Dr. Feist Nos ter assinado O nosso certificado É algo que nos deixa Muito orgulhosos E portanto Enfim Não quisemos deixar De pôr aqui Esta breve nota Isto foi muito recentemente Tem duas ou três semanas Esta fotografia Então Sobre um edifício Sobre uma construção De passe igual De facto A melhor forma De entender E de perceber Todo o conceito De passe igual É experienciado Não só a nível De conforto térmico E acústico Mas pela necessidade De não utilizar Outros equipamentos Suplementares Portanto é suposto Toda a construção Ter uma sensação De conforto E de frescura Não de frio E de uma boa qualidade Do ar interior E portanto na sua globalidade Ser Criar um ambiente Saudável Para que uma certificação Para que uma construção Tenha o certificado Passa e Vals Estes são os principais requisitos Portanto tem que ter Uma necessidade máxima De aquecimento De 15 kW ano Uma necessidade máxima De refrigeração De 15 kW M2 ano E depois Há três classificações Possíveis Em função Das necessidades De primárias De energia renovável Que são necessárias 30, 45 ou 60 Enfim Muitos já estarão familiarizados Portanto também Não vou Não vou alongar muito Em termos de renovação Portanto a taxa de renovação De ar Deve ser De 0,6 Outro aspecto Muito importante São em períodos de verão Portanto Portanto a temperatura O período do ano Em que a construção Não deve estar acima Dos 25 graus Deve ser No máximo Deve ser inferior A 10% De todo o ano Que é aquilo que se chama Ali Sobreacalentamento Portanto Sobreaquecimento Os cinco princípios Do Passa e Vals Portanto Número um Isolamento térmico Número dois Verão Portanto O número três A ventilação Com recuperação De calor A hermeticidade A hostilidade E o número cinco Então O tratamento Das fontes técnicas Portanto Há uma noção De envelope De algo que envolve A casa E portanto Deve conseguir Delinear-se O todo Contorno Da casa Para garantir A hermeticidade Passando agora Pelos Vários pontos Que referi anteriormente Em relação Ao isolamento térmico Todos os componentes Da envolvente opaca Que é aquela Que nos diz mais Déticamente respeito Tem que estar Bem isolados Depois Esta maquete Que é a nossa Fachada certificada Passiva Será explicada Mais em detalhe Em termos De portas E janelas Portanto O vidro Deve ter o gás Inerte As janelas Devem ser Vidro Ou vidro triplo Portanto De alguma forma São os pontos Eventualmente Mais sensíveis Mas aí Haverão muitas Outras marcas Bem mais especializadas Nesta área Que terão também Algumas outras Sobre-se Em termos De ventilação Mecânica Portanto É aproveitar Todo o calor Gerado Não só Pela utilização Normal do edifício Bem como Todos os equipamentos Que são necessários Para ter uma Habitação funcional Para Aquecer a casa E para Fazer uma Renovação Do ar Portanto A ideia É que seja Necessário Que se consiga Fazer Uma poupança De energia Imensa E que seja Necessário Muito pouco Muita pouca Energia Adicional Em termos De distanquidade Portanto As correntes De ar Perdem-se Pelas janelas E por Vãos No edifício A exigência De Dimenticidade É uma Constante E damos Daí Também A parte Da nossa Parceria Com a Siga E daí Nós Temos Feito O sistema Juntando Todas As pessoas Que achámos Que seriam As mais Válidas Para E aquelas Que fariam Uma solução Melhor Para um Tão bom Ponto Possível O tratamento Dos pontos Técnicas Também De novo Por esta Noção De envolvente Que existe No edifício Todas as pontos Técnicas Fiquem Contratadas Essa é Uma questão Muito Importante E vou Passar Então Aqui Ao meu colega Paulo Exatamente Eu agora Vou explicar Exatamente No que Consiste A fachada A fachada Certificada Para Sintraus Nós Já temos Fachadas Em acopânia Não tem A certificação Para Sintraus Perde-nos Além do Isolamento É a necessidade Do sistema O que Nós Temos Aqui Será Uma Parede Base Preferir Profil Do exterior Profil De 2mm Ou 1mm Do pé Do tempo Aquapane Pelo lado Exterior E Placas Gesse Pelo lado interior Isolamento No meio Este Profil Não é Estrutural Pode ser Estrutural Segundo Algumas Casas Estilo Frames No nosso Caso A fachada Está Com Profil Soca Alta Portanto Isto É A Parede Base Ele O interior Para garantir A necessidade Coloca E aí Depois O meu colega Vai explicar Melhor Siga Coloca A tela Que garante E com as Selagens Que estão Naquela Que vai Ser Mais fácil Para explicar Garante A necessidade Da parede Porque Esta parede Não pode Ser Enfilada Portanto Qualquer Caixa Elétrica Qualquer Colabora Torradoras Tomadas Tem que ser Feita Por fora Portanto A partir Desta parede Por dentro Estamos A forro De parede Normal Em Portanto Um por cima Um montante De 48 Um montante 70 Dependendo Depois do Pai Direito Que tenhamos Porquitos Ao colocar Este Forro De parede Tem que ser Alto 1,55 1,55 Aproveitamos Mais uma vez Para colocar Isolamento Colocar Uma placa Ou duas De gesso Ou ir ao fogado Depende da zona Da casa Que seja Até mesmo Minha Campana Se fossemos Colocar Pedra Maranita E Dentro Nesta Parede É que vai Passar Todas as Instalações Elétricas Isto é Um fogo De parede Que encosta A parede Mas não Feca Isto Pelo Lado Interior Pelo Lado Exterior Fazemos Um Rejustimento De Uma Fachada Ventilada Mas O exemplo Aqui está Com a fachada Ventilada De uma Campana Pode ser Um Bolo Cobão Pode ser Uma Fachada Cerámica Vidro Pode ser Mesmo Até Um Etix Normal Esta Parte É a Parte Exterior Que vai A Jornar Onde É que Conseguimos Com Esta Parede Conseguimos Que Desta Expensura Toda Que Vocês Vão Ver Aqui 85% É Isolamento É Nós Conseguimos Garantir Através Dos Matérios Da Siga É A Isolamento Portanto Não Existe A Primer Dada Ao Ar Não Há Qualquer Furo Podemos Forar A Parede Mas Está Garantida 85% Da Parede É Isolamento As Placas São Estruturais Neste Caso O Aquapana Para Contar Com Uma Placa Cement Cement Isso É Com Intempéries Com Forte No Dural Estudianto Hidrofogado Porta Fogo O For Necessário E Todo O Interior Sempre Enxito Com Cons Lás Trabalhámos Aqui Com Várias Densidades Diferentes Natural Acústico No Caso De Fechadas Com Ventiladas É Necessário Uma Proteção Uma Membrana Para Proteger Alarga Temos No Catálogo Está Ali A Fachada Vente Alarga Não Podia Estar Água Para Chegar Talvez Esta Fachada For Estar E Talvez Gonçalo Explica-se Um bocadinho Porque Acho Que O Segredo Desta Fachada Está Muito Na Colocação Da Membrana Se Calhar Que Passo Para Este Poder Só Para Perceber Um Pouco Mais Sim Depois Já Vamos Alire As Muitas O Que Se Faz A Que Se Realizam Membranhas Neste Caso Uma Membranha inteligente Neste Tipo De Soluções Nós Temos Isolamento Na Nossa Fachada Quer Seja Pelo Lado Exterior Quer Seja Pelo Lado Interior E Aqui O Princípio Fundamental É Nós Impedirmos Que A Nossa Umidade Que Está Do Lado Dentro Do Lado Quente Da Nossa Habitação Passe Para O Isolamento E No Seu Percurso Vai Encontrar Uma Superfície Fria E Vai Condensar Isto É Evitar Ou Seja Nós Não Podemos Ter O Nosso Isolamento Contaminado Com Condensação Ok Pronto E Para Evitarmos Isto Nós Temos A Genera Nesta Solução Um Isolamento Neste De Uma Terminada Forma Temos O Frio Cá Fora Temos O Calor Cá Dentro E O Nosso Um Um Dade Se Vai Poder Isolamento E Vai Provocar Danos Na Estrutura Ok O O Que Estas Membranas Fazem Impedem Exatamente Que Haja Um 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 A Membrana Que É Utilizada Para Este Caso Para O Caso De Nove Também É Uma Membrana Inteligente Porque Permite Que Haja Difusão Num Só Sentido E Não No Outro Ou Seja Neste Sentido Dentro Para Fora A Um 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 Acaso Durante A Fase De Construção Do Edifício Ou Durante A Fase De Realitação Da Casa Ou Do Edifício Também Houve Deposição De Cargas De Água No Isolamento Porque Pusemos Petinilhas Porque Pusemos Massas Nas Paredes Então Esta Membrana Vai Permitir Ao Longe Da Vida Útil Do Edifício Que Haja A Transpiração Da Estrutura E Do Isolamento E Depois O Devido Arejamento Vamos Fazer A Libertação Da Água Excedente Que Foi Colocada Aqui No Isolamento Não Não sei Se Me Estou Fazendo Entender Mas Ou Seja Durante A Fase De Obra Houve Um Certo De Excesso De Água No Isolamento E Ela Vai Ter Que Sair Ao Longe Da Vida Útil Da Habitação Portanto A Membrana Vai Permitir Que A Umidade Que Está Cá Dentro Saia Para O Interior Da Habitação E Depois Seja Enrejada Pelas janelas E Portas Mas Vai Impredir Ao Trata O O Nosso Dado Interior É Aqui Mas O Que É Que É Que Não É Só Uma Membrana Exterior Serve Para Impedir A Água De Chuva Ou Umidade Afetar O Isolamento Lá De Fora É Uma Questão De Infernalização À Chuva Não Tem A Humidade Ok E Porque Está Do Há É mesmo só para proteger o isolamento do lado de fora. O perigo está quando a umidade quente atravessa o nosso isolamento e vai apodrecê-lo exatamente no contacto com o frio. E vai causar as condensações. Portanto, ela é colocada sempre do lado de dentro do nosso isolamento. Este é o nosso isolamento térmico. Está em várias camadas, mas é o nosso isolamento térmico. Temos um lado quente do lado interior da casa e um lado frio. Vamos colocar, lembra, no lado interior. E porquê não colocámos aqui? Porque aqui é exatamente onde vamos ter as nossas comadas, as nossas instalações elétricas. Portanto, não vale a pena. Se pudermos colocar no sítio onde ela não vai ser interrompida, tanto melhor. E a PNAU fez isso muito bem. Ou seja, a nossa membrana está colocada no lado dentro do isolamento. Portanto, a parte térmica está conferida daqui até aqui. Pelo menos, daqui até aqui está conferida segundo o espelho. Isto é um isolamento que também está aqui a melhorar ainda mais a solução. Mas que já está do lado das instalações. Portanto, já não tem, já não provoca qualquer, já não há introduções de instrumentos, já não há introduções de parte deste aqui ao lado. E agora pareça uma parede muito larga e muito complicada. Esta parede funciona com três paredes. Portanto, nós temos a parede base, a água para a tomada, o arco de dia segundo e a tela baciga, para garantir a medicidade e principalmente para garantir a medicidade. Também não é só a parte da condensação que nos preocupa. A norma da cinta alta não deixa que o arco seja precipitado. Portanto, ela tem que ser toda colada e toda vestida para que não haja passagem de água por dentro. Isto é garantido na parede base. Por dentro, se for parede, encostar o estoque. Pode ser afetado com o correio. Pode ter várias variantes. Pode ser afetado com duas placas. Pode ter uma, pode ter placas afegadas quando for necessário. E por fora, uma fachada ventilada, uma fachada com isolamento. Neste caso, portanto, é uma situação mais fatal. Com bastante facilidade de isolamento. E com uma tela de proteção da árvore. Esta tela protege das chuvas. Esta tela da árvore. Só queria apresentar mais uma coisa. Pode haver dúvidas que é... Ok, tudo bem, assim está muito bem. Mas na parte da montagem temos problemas de... Temos parafusos, temos estrutura metal, temos telas, temos coisas... Muitas coisas à mistura. E temos que as colocar na ordem. Portanto, só para ver... Os nossos perfis... Aí há uma placa de gesso entre o perfil e a tela, se não é. Os perfis são colocados. Se houver a placa de gesso, logo essa placa de gesso. Coloca-se uma fita dupla face. Ok? Para onde vamos colar a nossa membrana. Ok? Portanto, colocamos a fita dupla face. Tiramos aqui esta fitazinha ao longo da fita. E colamos a membrana. Ok? E a seguir os parafusos... Os parafusos não vão acertar aqui. Os parafusos têm que acertar na estrutura. Ok? Os parafusos vão acertar na estrutura. E vão estar imedidos, entre aspas, por toda esta cola que confere esta tranquilidade ao ar. Ok? Portanto, tudo isto é feito. Tem de ser feito de uma forma metódica. Está estudado. Ok? Está certificado. E em obra também deve sentir algum cuidado nesta instituição para não haver falhas. Está bem? Se tem nenhuma dúvida na montagem, não queriam me aproveitar para tirar. A partida não. O importante é que esta fachada sempre é feita em seguida. Portanto, não estamos a dizer nenhuma. Quando começamos a fechar a casa, portámos os perfis fortes, litorais, há campanas fortes. A fechar. E depois a placa de gesso no vento. Isolamento em placa de gesso. E aí levam a tela assim. Neste caso, não necessita nem os perfis. A tela vai ser pulada diretamente à placa de gesso. No final, normalmente, há vezes depois, há caralho de olhar. E depois a ter a fechada ventilada. Há vezes, pode ser até o vidro. É possível o domino. É como óbvio. Se a gente está fechada, pode ser já feito o domino. Portanto, a óbvio. E o parede interior. Que é feito quando tivermos todas as posições interiores. Não pode ser. 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 É nisso. Não tem que ser feito nos mesmos. Importante. As situações. É que este sistema aqui não seja. Não seja feito. Não. Sobre a ensino filosófico. Seja para ajudar a medicina. Principalmente a medicina. Não sei. Alguma coisa a dizer. Pode interroçar. Vou explicar. Então, se livraria para a construção. O Aquavara. Já se ligou. Há uma polaca. Há uma janta venda. Há mais de 25 anos. É a única polaca. Há uma polaca. Porque o conqueror aliá. Há uma polaca. O seu poder totalmente ter reducido por Dakota's evangue. Sabe o urATE? É 2 Mcs! É 1 Mcs! É 2 20 dias. não com temperaturas dentro de água. Isto permite fazer fachadas contínuas sem deixar finos. Nós até nos recomendamos que os implementem fachadas juntas, mas isso pela estrutura onde está a agarrar. Um bocadinho é um material aúm, combustível, resistência à água, mesmo ao loro, e estábamos a seguir resistente aos impactos. Nós usámos esta placa para fazer fachadas como placa exterior. Não. Neste caso aqui está no meio, está encaixada a covane pelo exterior. Não tem ambiante, tem materializado. É curvável, pode ser curvável até um metro por trás. No sistema usámos duas planhas diferentes aqui um bocadinho. A placa ao redor, a covane pelo exterior, e as placas de gesso. Aqui temos o tipo A, pode ser o outro. Dependendo da parte conhecida, não sei que uma casa de gesso está para lá ter alfogado. Os isolamentos. É claro que os isolamentos... Para explicar o sistema e as várias componentes, e falámos que 85% da espessura, do componente da fachada em isolamento, eu vou explicar um pouco melhor os tipos de isolamento que têm. Portanto, além de visualmente serem espessuras diferentes, eles não sabem exatamente o mesmo, eles estão um pouco diferentes. E é isso que eu vou avançar aqui um pouco. Portanto, a Knauf Isolation, como o nome indica, é especialista em isolamento. Com este isolamento, nós temos quatro principais premisas, que é a eficiência energética, e porventura aquela mais óbvia, é a segurança contra o fogo, uma vez que todos os materiais são da classe A1, a exceção do Kraft, mas aí é o papel, tem nada a ver com o papel. E tem como objetivo garantir e melhorar as condições de conforto térmico, acústico e bem-estar em geral, incluindo a questão do ar interior. Dentro da nossa Knauf Isolation, ali à direita, tem os principais produtos que nós temos, portanto, a lã de vidro ou a lã de rocha, as duas, na sua globalidade, compõem as lãs minerais, e na tua linha à frente vou falar melhor sobre isso, o Supafil, que é uma solução de injeção de lã que, embora exista, não existe em Portugal, e as soluções de coberturas agardinadas Hermanscape, também que, se quiserem saber mais, a lã mineral, portanto, nós temos quatro, cinco princípios principais, que é a questão da economia circular, cada vez mais importante, cada vez, enfim, que as pessoas vão reconhecendo a importância e tentando fazer com que tudo tenha uma economia circular. Portanto, no nosso caso, o ligante, nós temos o ligante é o ECODE Technology, que é um ligante de origem vegetal, portanto, sem fenóis e formaldeídos, fez recentemente dez anos, é um dos grandes motivos do nosso orgulho, e um elemento muito diferenciador. Outra questão é a questão, também dentro da economia circular, é a questão da reciclagem. Portanto, 80% da nossa lã mineral é obtida através de reciclagem de carrafas de vidro, e também há uma outra parte, que eu não sabia, portanto, vou partilhar, que é a questão de, também só para a empresa, que é que também é possível reciclar os vidros, por exemplo, de carros. Portanto, embora tenham aquela malha, claro que não pode ser reciclado na mesma porcentagem, mas de vidro é tratado, e todo esse vidro também é possível ser reciclado. Na sua grande maioria, e por motivos óbvios, provém de garrafas. Todos os materiais são incombustíveis, portanto, a reação ao fogo é uma questão fundamental, e, portanto, aqui, de facto, embora a certificação da Passival tenha muito a ver com a eficiência energética e com o consumo energético, a questão do fogo é uma questão, enfim, de vida ou morte, literalmente, não é? Portanto, o facto de todos os materiais que compõem o sistema serem incombustíveis é muito importante. Em termos de saúde, liga de origem vegetal, também temos os certificados, armais e algo certificado ao ser que garante a qualidade do área interior. Temos, também, acompanhado desde já há muitos anos e de forma muito próxima, vários referenciais de construção sustentável, nomeadamente o BID, o Green, o Well e o Standard Passival. E, portanto, as nossas soluções, não só a solução desta fachada em particular, mas os materiais aqui soltos, por assim dizer, para serem utilizados noutro tipo de contextos, nós conseguimos exatamente saber quanto é que eles aportam quando se está a fazer um projeto de acordo com estes referenciais. Portanto, conseguimos, à partida, balizar um projeto para um lead platina, por exemplo, e saber exatamente quanto é que os nossos materiais vão contribuir para que este objetivo seja ativo. Em termos de eficiência energética, enfim, por todos os motivos que falei anteriormente, portanto, conseguimos reduzir, na base, 70% da energia do fomeiro. E, portanto, há vários estudos que indicam que nós passamos grande parte em espaços fechados, quer seja em casa, no trabalho, na escola, no carro, no shopping, enfim, a não ser que estivéssemos a fazer exercício físico no exterior, porque senão até aí estamos no interior. Grande parte da nossa vida é passada no interior de espaços. E vários estudos também têm comprovado que, muitas vezes, os espaços interiores estão mais contaminados do que o exterior. Portanto, daí, a grande importância é garantir que todos os materiais utilizados nos sistemas, e na construção, e na habitação em particular, enfim, não piorem e melhorem o tempo possível a qualidade do ar interior. E aí a certificação passiva alta também tem uma importância muito grande também nos vetores, a questão da taxa de automação do ar e a questão dos sistemas de filtragem do ar interior. Também tem isso muito presente. Nós já temos há alguns anos, ali há alguns dados. Portanto, estima-se que uma pessoa respira 15 mil litros de ar por dia, e passamos até 90% do tempo em espaços interiores. Se há alguns que nós controlamos bem, como sejam a nossa casa, há outros nem tanto, não é? Portanto, aqui, daquilo que eu falava um pouco em relação aos nossos, aos vários referenciais de sustentabilidade. A sustentabilidade é um dos pilares centrais de toda a filosofia de Knauf, em todas as suas vertentes. E, portanto, dentro dos novos produtos, temos aqui alguns exemplos, para o caso de KUEL, que é o Standard Passive House. Há várias fases em que nós conseguimos exatamente saber quanto é que conseguimos acrescentar. que está muito texto, vou só aqui falar pelos vários fatores principais. Portanto, desde a análise do ciclo de vida, portanto, desde a origem do material, neste caso, as garrafas, ou o basalto, no caso, o Lando Rocha, ou outros. Portanto, sabemos exatamente onde é que eles vêm, todo o trajeto, fazemos um trek até o final da produção. E, portanto, há todo um controle de qualidade de raiz até a armazenagem e até ir para o distribuidor. Lá está a extração de fabrico. A questão de... Aqui há o item da declaração de que os ingredientes melhoram a transparência. Não temos, estamos a trabalhar para isso. A Knaufi Solet, que faz investimentos muito significativos em investigação e desenvolvimento. Aliás, a Knaufi, como um todo, esta certificação é um exemplo disso. no termos da qualidade do ar e do conforto e da energia. Aqui explicar um bocadinho a diferença entre a Lando Rocha e a Lando Vidro. É uma questão que nos sujo muitas vezes e eu até vou fazer aqui uma chamada de atenção. Como repararam, tanto o Paulo como o Gonçalo, enfim, todos nós mexemos com muita vontade nas lãs. Esta é uma questão que muitas vezes dizem, ah, até preciso usar máscara, faz mal à pele, é perigoso, ainda largo. Por motivos vários. Há alguma confusão entre o lãs de rocha, fibras de vidro ou o lãs de vidro. Portanto, a norma nem sequer faz nenhuma diferenciação entre a lã de vidro e a lã de rocha. Falam em lãs minerais. Claro que, sendo diferentes matérias-primas, são produtos diferentes e nós produzimos e vendemos os dois. A norma, que é 3.162, fala em lã e grão, da qual fazem parte a lã de rocha e a lã de vidro. Ambas são, têm, seguem mais ou menos os mesmos propósitos. Podem ter aplicações ligeiramente mais específicas, quer por termos de densidade ou de aplicação, ou por termos de lã de rocha, normalmente é mais utilizada na horizontal, portanto, para a questão de isolamento acústico aos sons de impacto. Algumas particularidades podem ser um pouco diferentes, mas, de um lado geral, as aplicações são muito, são as mesmas. E dizem respeito a melhorar o conforto térmico e acústico, a garantir uma poupança de energia. Ambas são incomportíveis, portanto, em termos de ação ao fogo é exatamente igual. Reduzir as emissões de CO2 na globalidade da construção e evitar condensações, sobretudo quando usadas em complemento de outros produtos, como os produtos da SIGA, aos quais nós também recorremos para certificar esta solução em particular. As lãs da Econófilo e Celeste têm o certificado EUCE, que é um certificado das lãs minerais e que adesta que não tem nenhum produto que faça qualquer mal à saúde, que é muito inócuo. Temos os certificados de qualidade do ar interior, há mais, em vários também dos nossos produtos. A questão das lãs poderem apodrecer, poderem chamar ratos, enfim, há toda uma série de mitos. Nós, inclusivamente, em algumas apresentações mais direcionadas para isso, temos mesmo uma apresentação de permitos deste género. Portanto, nada disso é verdade, mas é difícil de se construir, porque já se fala nisso há algum tempo. Mas os materiais são inertes, são inócuos, portanto, não regressam. Quando ficam saturados, também secam. Portanto, há uma série de mal entendidos que nós estamos a tentar desconstruir. E tem características diferentes, e são produzidos de formas diferentes para ter utilizações distintas. Neste caso, e na certificação em particular, nós utilizamos dois produtos. Portanto, este maior, que aparece aqui à frente, é um narco de rolo 0.32, que aparece ali, e que, como o nome indica, tem uma condutabilidade térmica de 0.32. Portanto, é excelente para isolamento térmico, e daí está do lado de fora, portanto, a cumprir esse propósito. Nesta solução, tem uma espessura de 16 centímetros. Portanto, ali estão as características do material, portanto, como um do outro, as certificações, o EOC, o Eurofins Gold, o A-Mais. E os outros dois produtos, em espessuras diferentes, que são utilizados pelo lado interior, são o Tacos Kick Plus, que são produtos mais direcionados, de alguma forma, para o tratamento acústico, uma vez que a parte técnica já está tratada pelo lado exterior, o 0.32, mas que têm também uma condutabilidade técnica de 0.35, portanto, um valor também bom. E vou passar, então, agora ao colega da Ciga, para falar de todos os acessórios para fusos, fitas e bananas. Não, esta não. Ah, antes disso, este ainda não. Esta membrana preta, que aparece aqui por fora, é o homocil 0.02 UV, portanto, o UV, exatamente, faz referência ao tratamento, ou à proteção, em relação aos raios ultravioletas. É uma membrana de poliéstica impermeável e respirável, portanto, há-se de alguma forma, e também como uma membrana inteligente, portanto, é impermeável a água, mas impermeável ao vapor, e, portanto, permite o tráfego de vapor de água no sentido certo, por assim dizer. E, então, agora, sim, o nosso aluno está na recepção, para falar dos restantes componentes do sistema. Só para acrescentar, a membrana e a tal, esta membrana que utilizamos lá dentro, é a membrana meio óptica de SIG, com a tecnologia hidrópida, portanto, é unidirecional relativamente à passagem do corpo de água, e, portanto, um impermeável contráspito do lado para fora, e deixa respirar, portanto, para fora para dentro, caso a umidade necessite sair e não possa sair para o exterior, que não é este o caso, ok? Aqui não, aqui está tudo, daqui para aqui, está tudo aberto e a umidade não pode sair para fora, porque esta membrana de fora está transita para fazer exatamente esse trabalho, que é os portos abertos, o sistema de exterior para a umidade poder sair, mas não deixa passar água da chuva para dentro, ok? A nossa fita de selagem, que nós utilizamos porque as membranas têm, para garantir a estanqueidade geral, do sistema tem que haver selagem luz em palmas, portanto, as membranas têm um metro e meio de largura, em 50 metros de comprimento, e há zonas de juntas, portanto, estas juntas têm que ser vivamente seladas, e a vida de selagem que utilizamos para estas membranas, do lado interior é a SIG, a SIGROL, que é esta amarela, que é de rápida aplicação, é para aplicar por dentro, e pronto. A fita FENTRIN, são fitas, temos dois tipos de fita FENTRIN, isto precisa-se mais nos lãos, ok? Janelas e portas, temos dois tipos de fita FENTRIN, que é a FENTRIN 20, a ser ligada do lado de 1, e a fita FENTRIN 2, a ser ligada do lado de fora, este 2 e este 20 têm uma característica especial, que é, só para, antes disso, conforme como memorizar, a FENTRIN 20, a ser ligada do lado de fora, a FENTRIN 2, a ser ligada do lado de fora, o valor ST é o que corresponde ao valor que transmite aquilo que é a espessura equivalente, a espessura de ar equivalente, ou seja, se nós tivermos dois materiais com a mesma espessura, por exemplo, com 1 milímetro de espessura, se um tiver um valor ST de 20 e outro tiver um valor ST de 0,5, significa que tem o valor de 20, é como se correspondesse a uma parede de 20 metros de comprimento, através da qual o vapor de água teria que atravessar para chegar ao lado frio, ao outro lado da parede, ok? E a membrana, em um nímetro, mas que corresponde a 0,5 metros, ou 0,5 nímetros, que fizeram o valor ST, é uma membrana que o vapor de água atravessa muito rapidamente, portanto, é como se praticamente fosse tão fininho, e todo o que causasse, portanto, este valor ST é importante nós escolhemos a fita FENTRIN 20, a fita FENTRIN 20 corresponde a 20 metros de parede de ar equivalente, portanto, utiliza-se para o lado de dentro, porque é para a umidade não sair para fora, ok? Mas, a fita que se utiliza do lado de fora da janela, seria aqui, isto é uma janela madeira, não sei o caso, mas... De lado dentro, a fita FENTRIN 20, ok? Muito impermeável a passagem do vapor de água, do lado de fora, a fita de fita com um valor ST muito baixo, que é para alguma unidade que tenha ficado aqui no vão, possa sair para o exterior, ok? Portanto, é uma fita com curiosidade mais aberta. Isto é importante, nós termos a noção deste fator ST para podermos aplicar a fita correta e não enfrentermos a situação. Às vezes podem, por acaso, não há muito problema, porque estas fitas conseguem dar respostas positivas, mas elas são feitas para assumir a função específica, está bem? Bom, há dois anos que KNAUF, KNAUF Solution e SEA, nos decidimos certificar a fachada completa de basic house, Aqui tem os valores, a composição de cada componente, um espesor de cada componente, para um espesor total de 36 centímetros. Um peso aproximado de 78 kg por metro cuadrado, aí veis os espesores de aislamiento, 160 milímetros para a fachada ventilada exterior, 100 para a fachada de aquapanel e 45 para o transnústro interior. Bem, a transmitência térmica que exige para o clima templado cálido é de 0,25, uma transmitência U menor a 0,25, que inclui os puentes térmicos da estrutura, etc. Realmente, a transmitência térmica U de um paio cego de fachada real é de 0,10. Valor de transmitência térmica muito válido. O coeficiente lineal de perdidas, FI, que mide os puentes térmicos, os desencantos de forjado, estrutura, etc., tem de ser menor a 0,01. Realmente, este é um dos pontos clave do éxito desta fachada. Acústicamente, está em torno a 65 decibelios e a resistência ao fogo é de 60 minutos, aunque se pode chegar a 120 minutos, incrementando as placas de yeso ao interior, colocando, neste caso, 3 placas de yeso. Esta volta a ser a sección vertical da fachada. Como veis, a construção do aquapanel vai de forjado inferior a forjado superior, com o sistema de estrutura que comentaba antes Paulo. De tal forma que, passando por dentro da estrutura, sempre tendremos a placa cuapanel ininterrumpida. Aqui temos as escuadras da fachada ventilada, que podeis ver aqui na maqueta. E, igualmente, de forma ininterrumpida, a lana naturrol de lambda 0,032. Aqui estaría a fachada ventilada, que neste caso, na maqueta, temos posto unha fachada ventilada de aquapanel tamén, mas pode ser qualquer tipo de fachada existente no mercado. Aqui veis as termografías. Como os dixia, o éxito do sistema é participar en tres dos cinco requisitos básicos do passifado. Uma é uma grande resistência térmica, outra é a ausência de golpes térmicos e outra é a hermeticidade, que neste caso nos dá as lâminas de sila. Como veis aqui, nesta sección vertical, na termografía, veis a ausência total de golpes térmicos. Tanto aqui, na sección vertical, como na placa. Aqui veis a sección, na placa. Sempre que coloquemos unha escuadra de suspensión para a fachada ventilada, ha de estar anclada a uno dos perfiles de aquapanel, que é a que nos vai dar a resistencia para aguantar ese peso que transmite a fachada ventilada ao sistema. E o professor construtivo, a si veis, que é o professor construtivo, que vai mostrar-nos um bocadinho o que está aqui. Aqui, nós podemos ver os pilares que está a responder, a estrutura de suporte. Que é uma estrutura no ocidente da forma de reforço. Aqui já está mudando a colocar a estrutura que vai ser colocada para a fachada ventilada, que já nos deu a ficar fixa aos perfis de interior. Vamos começar a colar as telas para cima. Os perfis. Aqui já estamos a falar de uns perfis. Vamos aprofundar o aquapanel. Como estiver mostramos um bocadinho aqui a parte do perfil, da placa. A estrutura aqui, a terra que está bem. E depois o aquapanel já corretamente. Como estamos a entender? Sim, exatamente, não são exatamente os mesmos produtos que estão aqui. Isto é um processo construtivo. Esta tem de certificação basival, esta obra não tem de ser. Essa é a diferença. Mas o processo construtivo é praticamente o mesmo. Tivemos a parte interior. Mas aqui é fazer um bocadinho o que o Gonçalo mostrou e fazer as telagens na zona das janelas. Depois, fechando com a placa de gesso. Esta fachada, em concreto, não é uma fachada basival. A fachada basival teria, agora depois de colocar esta placa, que seria esta, gostávamos a ver, seria esta placa aqui. Também aqui. Depois esta placa, que teria levado a tela, assim, com as celagens, e depois já teria um fogo para ir no interior, para levar as citações elétricas. Esta, ao se levar a fechar logo diretamente com a placa, não conseguimos garantir a emeticidade. Aqui, já começamos a ver a aplicação da fechada dentilada sobre o bucho. Os perfis, de repente. Não está... Um saio a hora já, não faz. O vídeo... Pesco... 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 Obrigado. Para mostrar como se instala a lámina de Siga. Aqui vemos como se instala a lámina Backlux. E agora vamos encintar os encontros con forjados inferiores, superiores e metal. Se queres comentar. Aqui o que estamos a fazer, ele estava a explicar primeiro, este tracejado era para podermos marcar o posicionamento da tela de palma. Aqui estamos a fazer ligação da tela à base da estrutura e utilizamos uma fita que já vem pré-moldada, que é para ser muito rápida a aplicação, é colar e depois virar a outra ave e garantes as tranquilidades. Estamos aqui a fazer a abertura de um vão de janela. Desculpa, vir para aqui. A abertura de um vão de janela para... Pronto, temos a janela aberta. Há maneiras de cortar a membrana específicas. Não é difícil, mas também convém ser muito preciso no trabalho de execução, ok? Que é para facilitar depois todo o processo. Aqui estamos a utilizar a mesma fita que é a Corvon, que é para fazer a selagem da membrana ao ar da janela. Esta fita vem pré-moldada, portanto é uma fita que vem já com o vinho perfeito. Cola-se na tela e depois vira-se para a janela, para o ar da janela, ok? Pronto, isto não é muito difícil. É uma questão que nós tentarmos seguir... É uma questão que tentarmos seguir mais ou menos o... Existem procedimentos mínimos para isto, e fazer esses procedimentos é muito simples de fazer, não tem dificuldade nenhuma. E os materiais são muito específicos também. É escolher bem os materiais e aplicar diretamente, também não tem qualquer dificuldade. Aqui em baixo, utilizou-se... Deve ser por isso que se eu quiser ali uma... A fita Fentrim 20, que tem o ponteado, aquela furação toda, que se há para depois receber um reboco, mas ou na outra unilha, mas ou no movimento, para aderir melhor à fita. Pronto, isto porquê? Para ver, para garantir que toda a camada, todo layer stand, não é interrompido, ok? E pronto, isto é o processo da solução. Ali até estávamos a ver, o XA está a tocar na membrana, que até parece que nem há grande intimidade, mas a membrana resiste. Existe até um certo ponto, existe, mas se houver ali algum dano, depois também dá-lhe que também se cola um bocado de fita, e isto não há qualquer problema. E neste caso, há sempre a mesma fita de selagem, print-out, ok? No meio não se faz nada, não é necessário aplicar nada. Esta é a maqueta completa. A fachada ventilada exterior de aquapanel, a mini impermeable home seal, home insulation, natural roll, e a placa soporte de aquapanel interior, e para o interior doble placar de iso, plana mineral e a linha de hermeticidade com as tintas de amparo de residuos. E estamos terminando com algumas obras importantes, tanto na Espanha como em Portugal. Estas são algumas das principais obras, que é uma das mais recentes em Espanha. Esta tem o PANEL TUNS, que é o TIP-138, que é um produto que tem o ano de 0,032. Nós temos algumas amostras lá fora, e alguma documentação, para quem quiser. E é, talvez assim, um produto estrela, para assim dizer, pode ser utilizado para o interior, e é um produto... Eu diria, na minha opinião, talvez seja assim o melhor, dentro daqueles para a habitação normal. Neste caso, para a certificação passiva que foi utilizado, não só pelo valor de lâmina, mas também pela alta absorção acústica. Eu realmente consigo conciliar o fator técnico e o fator acústico muitíssimo bem. A semelhança, todas as outras, é a classe A1 e hidro-rependimento. Neste, uma outra obra, também com o PANEL Plus, com o TIP-138. Neste caso, para as interiores. Obra também em Espanha. Uma construção nova. Facilita bastante obter o certificado passiva, quando se faz uma construção nova e quando todo o projeto é feito de raiz. Portanto, acho que vale a pena perder algum tempo na fase prévia ao projeto, para pensar exatamente o que é que se quer, e qual o target se quer, mesmo dentro do espaço ideal. Porque isso facilita muito o projeto, e consegue, sem ninguém, soluções muito mais eficientes. Quer em termos de implementação, quer em termos de concentração de vários produtos. Este foi o caso de uma obra nova. Eu só vou dizer isto que já nos aconteceu. O projeto já está quase em obra. E se fizéssemos uma certificação? Então, vai demorar. Porque tem de se rever uma série de coisas. É um alerta. Acho que todos os professores que estão minimamente dentro da área estão finalizadas, mas não quero mais recalcar junto dos clientes, dos promotores, dos investidores e quem quer fazer uma obra que sim, é ótimo. E se deve ser feito o máximo possível, e quanto mais cedo o processo for começado a ser pensado, o mais barato sai no final. Então é uma questão muito em perfeito. Um centro que dota o rendimento em Madrid, que é muito bonito. Portanto, a legenda errada, a obra continua muito bonita. O hotel em Barcelona. Aquela que nós acompanhamos todo o processo construtivo, que é um hospital. Portanto, aqui também, de alguma forma, mostrar a importância deste tipo de certificação e do ganho que se tem em fazer um projeto passival sem obras públicas e de grande dimensão e com grandes consumos por defeito. Portanto, quando se começa num hospital ou num hotel, sobretudo num hospital, por todo o equipamento obrigatório, acho que faz todo o sentido das certificações. Nós também temos, por isso, temos alguns pedidos de apoio, de esclarecimentos, sobretudo, tudo tem a ver com certificados, leads, briefs, infelizmente ainda é pouco para obras particulares. Quase sempre foram coisas maiores. E o certificado, nem é pouco custo o certificado. O certificado do Illinois, às vezes acho que há alguma resistência a isso ainda. Esperamos que por pouco tempo. Portanto, acho que quando se gasta mesmo muito, percebe-se rápido e tem de se poupar. que é o caso com estas obras grandes. O Centro de Informação e Marketing, também em Espanha. O Museu de Escoche, em Lisboa. Uma obra muito conhecida. Com... com... como... com... tem ali o certificado. Mas se lá se eu acho que tem memória as que as outras são aqui em Espanha. Não sei se tens memória, mas logo me entro. É assim... grande. Se eu, tudo bem... Sim, há do pará. Há muitas, não é? Mas lá está. Ta, não sei... Estes são os nossos contactos. Muito obrigada por terem vindo. Espero que tenham gostado. Se houver alguma questão que quero colocar, temos. Para além das leis, quais são os produtos que estão a trabalhar? Agora fala-se muito em edifícios sustentáveis, com soluções sustentáveis, mas sem materiais. Sim, essa é uma questão pertinente. Sobretudo, o certificado e o Passivossi em particular está muito focado no valor de poupança energética. Nós, no fim, podemos ser obtido com uma série de outras maneiras. No nosso caso, e por princípio da empresa e do grupo, a sustentabilidade, a questão da saúde é sempre muito importante. Inclusivamente, como é do conhecimento geral, havia uma série de poupes que compunham a nossa gama e que foram retiradas de Portugal, exatamente porque nós estávamos dentro desses princípios orientadores que nós tomámos como máximos. Em termos de sustentabilidade, nós tentamos fazer várias soluções. No nosso caso, na Penalve, também temos em Portugal a volta das leis minerais, leis de vidro, leis de rocha. O que é reciclado é o vidro que está na lã. Mas as placas, portanto, não têm conhecimento de material reciclado. Mas, enfim, idealmente deveriam ter, não é? Portanto, no futuro, acho que até é um princípio. Portanto, a questão da economia circular está na ordem do dia, enfim, em todo lado. No material reciclado, está nas nossas leis. Soluções sustentáveis e em termos de todas as aplicações, a UrbanScape é uma solução que também temos investido há algum tempo na divulgação. em termos de soluções de coberturas verdes, portanto, com o lastro com o lancho, com o lancho e com a cobertura de ceno. Portanto, eu acho que, sobretudo, importa alertar, não tanto para a questão da sustentabilidade em si, mas para a questão da funcionalidade, da durabilidade e da saúde no final. Portanto, e nós, a questão da reação ao fogo também é uma questão que para nós faz muito sentido. Nós já tivemos outro tipo de materiais e agora não temos. Não sei se responde mais ou mais a pergunta. Na mesma sequência... Sim. Tirando partido do nosso patrimônio, o público de preguiça, em Portugal, se está algum com o que se interessa de isolamento. Há vários tipos de preguiça ou... Não sei se... Eu posso... Já fizemos algumas... Já fizemos algumas experiências agora... Já fizemos algumas experiências a nível de isolamento e os isolamentos que mais usamos, A cortiça é um produto natural que nós achamos que é um produto demasiado caro e demasiado bom para ser colocado dentro do patrimônio. Portanto, a nível da distância térmica, landas não é tão bom que mais lares. Estamos a falar em 0, as landas de 0,40. À volta disso, as lares conseguimos chegar a 0,32. Nos colos também temos materiais muito mais... Achámos que as propostas são mais materiais para ficar à vista. Não, não... É uma pena... É um material... A não ser um material tão... Tão... É abundante... Mais lares para ser usado... Para ser usado... Já fizemos algumas... Já fizemos algumas experiências... Já fizemos algumas experiências... Em lobo de ouro de ordem, em ensaios acústicos... Acousticamente, a cortiça é pior que as largas. Portanto... Não conseguimos ter as mesmas prestações que têm as largas. E um valor económico muito mais caro. Portanto, consideramos que as cortiças devem ser usadas com encravamentos exteriores. Portanto, é uma questão estética. Uma questão de vestimento. Não, 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 nem o material interior. Eu acho que a cortiça também pode sofrer um bocadinho disso. Eu gosto muito da solução, mas tem a questão do custo. E tem a questão, quer dizer, às vezes é difícil usar para o isolamento. Quanto mais... Mas mesmo assim existe o ministro do mercado? Existe, claro. Sim, há sempre ministros. Principalmente na absorção do mercado. Há soluções de investimento lindíssimas para a cortiça. Aliás, está aqui, está aqui a mim. Não era a mim. Mais alguma pergunta? Uma pergunta. Qual é que ainda útil o espectáculo desses materiais? Inclusive a dozinha de fixação? A dozinha de fixação? Será? Eu sou só o acopar. O acopar não tenho mensagem. O ETA, que é o documento técnico, em que se assimmula vários ciclos de vida. E a garantia da do ETA dá 50 anos. 50 anos num produto não chega a mim. Estamos a falar que as garantias que temos a dar de materiais são 2 anos ou 10 anos de sistema. Este produto tem uma garantia de 50 anos sem qualquer alteração do ciclo de vida. O gesso natural é igual. O ferro, portanto. O componente em si... Não podemos importar. Será sempre a 50 anos igual a todos os materiais. Inclusive os elementos exteriores. Esse é o que me interessa. Os elementos exteriores. Tem a ver com a localização que é aplicada. Aí, aí, trabalhámos duas coisas. O gesso carbonado. Trabalhámos com a localização. Acho que é um perfil interior. Damos ação científica. 10 mil. Que é um usé a 140 cálulas no interior. Os perfil de fachada. Entre os 275 a 450. Depende da zona. Isto vai ser a exposta. Mais perto do mar. Mais perto do mar. E do exterior. Já trabalhámos aqui como alumínio. O termo de alumínio. Ou aço globalizado. 450. Isto tem a ver. Do sítio onde vamos colocar a fachada. Que é mais perto do mar. A parte mais frágil. Sim. A nível de interior. Na realidade. É sempre o estupro frontal. Isto aqui. No alumínio. E a unidade. Na fach. Trabalhámos. Através das telas. Protegemos as fachas. As unidades. E utilizámos o espantal de alumínio. Ou o chão. Na monta de alumínio. Nas capas exteriores. E o gesto de alumínio. Na monta. Marca a norma. Na sensibilidade geral. Na normalização. Sensibilidade C. Sensibilidade C. Sensibilidade C. Vocês também têm. A sensibilidade. Inclusive as grelhas. Superiores e inferiores. Vocês também têm. Não. 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 A fachada. A parte da fachada ventilada. Que é que nós temos. É que o acompanha. É que a nossa fachada. As prestações técnicas. Da necessidade. Acústicas. Estão garantidas. Independentemente. Da fachada. Da capa. Do metro. Em cima dela. É que sim. Já é uma fachada ventilada. É essa. Exatamente. Já é uma fachada ventilada. Agora. A capa. Isto. É. É um. É um. Não é. Pode ser. Pode ser. Algumas fachadas. De alumínio. Fazer. Fachadas. De vidro. Qualquer. Qualquer. Tipo. De fachada ventilada. Já está. Está. Nesses casos. Tem que ter o material. Preparados. Para acontar. Para interpretar. São vossos. Não. Não. São nossos. 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 Sim. Este. Até. Agora. O que eu quero dizer é que pode ser esta fachada. Esta fachada utiliza este. Uma fixação. Mas você pode colocar outra fachada. Que não seja a nossa que tenha a sua fixação própria. Embora a fachada, em princípio, os alunos de fixação são bem preparados para o sítio que vão ser colocados. O alumínio é o local mais facilmente. Só para fachada ou para o portanto? Sim, para o portanto. Tem que ser, estão andados. Sim, é o portanto. E estas portas, as fixações, para o portanto, estão andados. Quando saímos a fachada, uma das fixações permanentes sobre o aquapanel sempre está calculada para aguentar até 25 kg de peso por metro quadrado para qualquer fachada. O que não significa que pode aguentar mais peso ainda. Podemos chegar a aguentar até 50, 60 kg de peso por metro quadrado. Agora vem, tem que fazer o estudo de engenharia para cada portanto específico. Nós garantizamos que, sem necessidade de fazer nenhum tipo de cálculo, a fachada ou para a aguentar até 25 kg de peso por metro quadrado. Então, a grande maioria das fachadas ligeras, de fogão, fachadas cerâmicas, fachadas de madeira, tipo 3A, etc. Normalmente, a fixação da fachada ventilada, sempre a desustentação, a escua da que aguanta todo o peso da fachada, sempre suele ir à estrutura, ao forjado. De tal forma, que as fixações intermedias só transmitem carga de viento, carga horizontal, e podem transmitir toda a carga de viento que é. E é certo. Está percebendo a diferença dos ambos, dois tipos de esquadras? Aqui só estamos a colocar o mesmo dos ambos, dois tipos de esquadras. Esquadra, comendo outro peso, claro, não lhe enxeram. São 9, 3 quadras de retenção, e todos os gostos de sustentação, e os quadros de retenção só para deixar que a fachada não vada. E esses, não as fixadas aqui, ou a escala de metal, e os outros, a fachada fora acima, uns 25 minutos, e nós vamos fixada diretamente a baixo. Esta fachada é un GRC anclado diretamente a la coamanel. Neste caso, está apresada a fachada que se anclou a unha estrutura auxiliar que atravesaba a coamanel. Sin embargo, toda a planta baja e toda a parte de atrás é unha fachada ventilada de Tecton, de Cosentino. Conocer a marca. Está a uns 18 kg de peso, 19 por metro cuadrado. Toda esta fachada va anclada directamente tal e como está aqui ao perfil de a coamanel. Aqui há um exemplo mais. Isto, por exemplo, é unha piel metálica de uns 10 kg de metro cuadrado aproximadamente. O tenéis no catálogo de a coamanel e como está fijada directamente a la placa de a coamanel. Este é o hospital de Eibar, aqui en este caso, está en el Luz. Este, por ejemplo, é unha fachada de piedra, 60 kg, 80 kg de metro cuadrado. A estructura auxiliar de la fachada ventilada, aquí sí, va de forjado inferior a o superior, a encejado, a forjado inferior. De tal forma que non transmite peso á coamanel, só transmite carga horizontal de viento. Isto é directamente revestimento de morteos sobre a coamanel. Isto é bocínio, de maneira, é un centro de alto rendimiento de deportistas. Pero, bueno, cualquier tipo de fachada ventilada é posible sobre o sistema a coamanel. Por iso, dá mucha versatilidade quanto ao tema de diseño, etc. Vocês dizem que o sistema superior não está de sujeito a limitações e contrações com aparições técnicas ou não está de sujeito? Não. Não tem de sujeito. Não tem de sujeito. É 100% de grau. Não tem de sujeito. Não tem de sujeito orgânico. Uma vez, a celulose dá uma vez e só está encerramento importante para as pessoas e a data é só como um microfibre do que é do lado. É 100% é necessário não pela placa mas pela estrutura mas estamos a falar com a placa que está associada com a estrutura metálica com as diferenças de temperatura a estrutura metálica pode dilatar e a placa está para os lados e vai-nos a ter tensões aquelas microfeições daí que o acabamento que damos em cima é um acabamento que também tem que ser um acabamento armado neste caso aqui não está como acabamento final mas se o acabamento final fosse a placa para que não haja a placa não dilate o estilo está aqui o estilo máximo o calor é dar para dilatar e vai para mim com a fissura o guardamento do cimento supercial o guardamento armado que está para fazer fazer também se faz em cima de qualquer writing se pode ou seja, vocês não não entendam que o diámetro da floração seja superior ou o diámetro para o fundo está tendo muito trabalho não, claro isso utiliza-se muito em placas que têm uma data super-muito muito forte isso é nas placas com vidro da madeira ou que se usa a placa em si não tem essa a placa é os elementos de fixação é que podem ter a raiz onde os elementos de fixação usam a madeira e os fins nórdicos estas fachadas são fichas não de ilumina nem feta são fichas e já não estão tentando essa aplicação quando se utiliza a aquapana no interior no caso piscinas pavos aproveita-se a aquapana a existência de alhaia como se utiliza ou até para cedras ou granite ou algo não é nesse caso está na hora é metabal e já não tem essas temperaturas que podemos ter a existência que nos faz a existência que é essas essas fissuras são só estétricas são um da bifícola no caso é o acolhado neste caso aqui em que ele está lá não está aqui em cima se não for a existência não vai não vai não vai não vai necessário só é só tratar com as juntas e tratamentos no estelar e trabalhos para as pessoas não quer não quer fazer mas isso não completamente armado é sempre um pacamento pitoso é difícil das que possam passar da chapa para falar que isso é que não tem que isso é o senhor perguntar qual é a garantia de suas imigas? a garantia de seus produtos? a garantia de seus produtos? a garantia de seus produtos? é a máxima que atorga a normativa europeia que são 50 anos ademais de sua garantia que temos com estes sistemas está dada por os IT a nível tanto de Espanha ou de Portugal que aplicaria os de Espanhol mas sim que aplica o IT europeo que engloba todos os sistemas a nível europeo de todos os NAOF locais de tal forma que isso é uma garantia que aplica a normativa particular é nada mais garantia regionales a 10 anos e este caso não se aplica a esta em Espanha a fazer diferença para poder precisar um sistema de fechada que eles devem ser abogados e não podemos buscar até a que eles não podem ser mas este sistema de fechada não pode ser que esta fechada não pode ser abogados a Espanha ou as pessoas que estão tirando uma mudança que não muda a sua esquerda é mencionado a durabilidade dos patriarcos e a desprestação e o estado de patriarca não pode ser só explicar em Portugal não é obrigatório mas há países que é obrigatório que é obrigatório que os preços fechados não as interações que hoje são tão mais simples de qualquer que os preços fechados ou uma obrigada além de todos os materiais em cima a ficha técnica a droga de cada produto por si só também existe depois o grande as resistências dos materiais no conjunto a resistência a parte térmica a parte a entrada do ar a entrada de água a quantidade a quantidade a grande a quantidade de explosão e aí o problema é fechado no escadinho e o problema é que a sociedade é toda esta coisa é toda esta nós tivemos uma acho que é a única na Polícia Ibérica a única máquina ou fábrica de reciclar placas já está a ver só temos a reciclar o problema como os materiais e a reciclagem deste daqui não é o custo da reciclagem é o transporte da obra até à fábrica isso é o que mais é que é acontecido portanto nós temos a faculdade de reciclar de uma granada das placas de gesso agora quem é que vai pagar o transporte para reciclar de alveira até lá em algumas comunidades na Espanha já começam nos centros nas realizações das câmaras do Obrigado que o construtor vai fazer já tem de levar já está para dar licença de obra ao Rígars a levar já os materiais para reciclagem já faz parte do custo ou então eles assomam e dá um custo portanto no futuro o que vai ser é quem é que vai pagar o transporte dos materiais que são da obra que é desmontada até ao local de reciclagem nós já temos uma nova reciclagem de placas na prática o que se começa a fazer muito é que estes materiais são facilmente incluídos na reabilitação você quando está a montar a paredes ou em placas de gênero pode usar estes correcinhos para colocar nas fundações já começa a usar bastante a começar a e eu penso que a lei portuguesa obriga a que na reabilitação 5% da reabilitação seja usada já nas fundações se calhar é capaz de ser na forma mais simples de reciclar estas placas quando é num processo que são recicladas e todo o material é através de uma placa de gênero que é 100% reciclável que vão ser recicladas as vezes que forem saias a parte matal que é só que é reciclável é na parte matal que já tem um valor custo maior e já há mais gente interessada nos recicláveis na reciclável hoje e amanhã estamos todos para todos não não se leja se siga disponíveis do agendamento do agendamento no não 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 Obrigado.